Fala Lendas, Larry no Comando, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, desse aí mano E esse vídeo aqui, rapaziada, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês onde é que fica o Lago da Boiuna Como a gente bateu aí 8 mil inscritos, eu vou mostrar pra vocês aqui no aplicativo Onde é que fica exatamente esse lago, moleque, é isso mesmo E mano, dependendo do tanto de visualização que tiver esse vídeo aqui, mano Eu posso ir até esse lago, ver se eu consigo um amigo pra ir comigo e mostrar esse lago pra vocês de dia Então eu vou pegar aqui, vou catar aqui o meu celular e vou mostrar pra vocês onde é que fica o lago, mano Então, mano, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Vou pegar aqui o celular Então, molecada, é o seguinte, já peguei aqui o celular e vou gravar a tela pra vocês Vou mostrar pra vocês mais ou menos onde é que fica, molecada Aí, molecada, é o seguinte, é esse aplicativo aqui Ele vai mostrar aqui pra gente, né Vamos abrir aqui, ó Aqui é o mapa, planeta Terra Aqui é a América do Sul E aqui é o norte, molecada Vocês podem ver aqui a floresta amazônica Aqui, ó, Amazonas E bem do lado, o Pará Tudo isso aqui, mano, essa área aqui do norte Ela é a floresta amazônica Então vamos aqui no Pará Acho que ela tá aqui, ó Bem aqui, Belém Estão vendo aí Se eu marcar aqui, ó Marcar bem aqui, ó Belém Certo? Então, mano, quando a gente vai gravar A gente viaja tudo isso aqui, mano Belém, ó Bora pra onde a gente passa Ele sai de Belém Passa pelo nome de Deus Santo Isabel Castanhal E bem aqui, Nhangapi Cadê, cara? Cadê Nhangapi, ó Bem aqui, Nhangapi, molecada Vamos dar o zoom aqui, ó E agora eu vou mostrar pra vocês Aonde é que fica Esse lago, rapaziada Olha A gente sai daqui Vamos navegando Passa por essa primeira ponte aqui, ó Tá? E vamos subindo o rio aqui, ó Pode ver aqui Vamos subir Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho E vamos subindo o rio Isso tudo, mano Remando Olha Quando chegar bem aqui, ó Próximo dessa ponte aqui, ó Aqui do lado esquerdo aqui, ó Aqui é o lago, molecada Deixa eu Passar aqui Vocês estão vendo aqui Esse aqui é o lago, mano É nesse lago aí Que dizem Que é o lago da Bojuna, mano Pode ver que esse lago aqui Ele é bem Ele é Tipo assim Aqui no mapa Ele tá aparecendo que é pequeno, mano Só que esse lago ele é grande Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar aqui, ó E é bem aqui, ó Que a gente entra bem aqui Assim, mais ou menos Eu acho É porque não dá pra ver direito, cara Mas eu acho Que a gente entra mais ou menos aqui, ó Acho que foi essa Acho que aqui que é a entrada Tem uma função aqui, mano Que ele A gente dá pra medir aqui A Acho que é aqui, ó Opa, achei, ó Vamos lá Vamos medir Daqui Ó, aqui é o lago Vou medir Eu vou arrastar Vamos ver de quantos metros tem Desse lago até o rio, mano Até aqui, mais ou menos, a entrada, ó São 147 metros, moleque Então Chegando nessa entrada aqui, mano São 147 metros Pra dentro da floresta Aqui, ó 147 Até chegar aqui no lago, molecada Então, mano É muito complicado Porque esse Mano, é tipo Ele vai fazendo curvas Mano, é muito complicado Que é o seguinte Se esse vídeo aqui Tiver uma boa margem Uma boa Boas visualizações Vocês deixem no comentário aí Se vocês querem que eu vá lá Vou ver se eu consigo alguém Se não, eu vou sozinho Não tem problema nenhum, não Mas eu só vou se for de dia Eu vou lá nesse lago de dia E mostro pra vocês Como é que é esse lago de dia Até chegar no lago E mostro Aqui no canal pra vocês Fechou? Então, molecada É isso aí O lago É esse Estou mostrando aqui pra vocês Deixa eu voltar aqui Que eu não sei como é que volta Opa, voltei Tá ok E o barco, mano O barco, ele fica pro outro lado Deixa eu voltar aqui Aqui a ponte onde a gente saiu O barco, mano Ele fica muito pra cá, pra baixo A gente desce muito É nessa curva aqui, ó O barco fica por aqui Só que não dá pra mostrar Ele fica escondido no meio Das aves Mas o barco, ele fica mais ou menos Nessa área aqui, entendeu? Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Que eu queria mostrar pra vocês Rapaziada Sim, beleza Subindo o rio Olha aqui, ó Aqui tá Aí tem mais essa ponte aqui, né, mano Mano, então é o seguinte A Yara, mano Onde o pessoal fala que tem a Yara Subindo mais um pouco aqui, ó A gente vai subindo Subindo, subindo Sobe aqui Sobe aqui o rio Sobe, sobe Mano, isso tudo A gente faz remando, mano É muito Aqui pelo aplicativo Parece ser pequeno, mano Mas é muito grande, cara E é muito longe Deixa eu ver, pai Tá A gente dobra aqui A gente dobra aqui Mano, acho que eu tô perdido Tá aqui, ó Olha aqui, ó O da Yara é bem aqui, mano Quando chegar aqui nessa parte do rio Aqui, ó Nessa curva a gente não dobra A gente entra aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Bem aqui, ó A gente Nessa área aqui, ó A gente não dobra A gente vem direto Entendeu A gente vem direto E bem aqui Já é o lago Da Yara, mano Aqui, ó O pessoal fala Que é nesse lago aqui Entrando na floresta Aqui por dentro, ó No braço do rio Bem aqui, ó Rio Inangapi Bem aqui é a Yara Então é o seguinte, mano É isso aqui Que eu queria mostrar pra vocês Onde é que fica o local Graças a esse aplicativo Tem como mostrar pra vocês Assim Exatamente o local Onde é Então, mano Se esse vídeo Que tiver bastante comentário Bastante curtida Bastante visualização Eu posso ir lá Catar uma canoa E mostrar pra vocês Como é que é Na real Entendeu? Então é isso, molecada O vídeo é esse Que eu queria mostrar pra vocês Quero agradecer a vocês Que ainda continuam aqui Dando esse amorado pra mim No canal Lendas do Norte Vou continuar com alguns vídeos Sozinho Então com a ajuda de algum amigo Então é isso, molecada Falou É nóis E fui Tchau 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 Tchau